E aí, manos, beleza? Aqui é o Patal, sejam muito bem-vindos. Watch Dogs 2, eu quase falei Rainbow Six, mas é o Watch Dogs 2, sejam muito bem-vindos. É o seguinte, o pessoal pediu pra eu fazer mais e mais vídeos, então hoje vai ser um dia especial, onde é que eu vou testar e soltar vários vídeos de Watch Dogs pra gente dar uma avançada na campanha juntos, beleza? E a gente vai começar pela missão que eu estava aqui, que é a Operação Espelho, ok, senhores? É essa aqui que a gente vai se encontrar com a Star e os outros no Hackerspace, porque o Hackerspace está com problemas e a gente precisa descobrir rápido o que está acontecendo. Bom, só pra gente se posicionar um pouco na história, estamos aí crescendo o número de seguidores da DeadSec, né? Inclusive, eu estou guardando muitos pontos para melhorar o meu personagem, eu estou com 18 pontos disponíveis, né? E eu ainda não vi nenhuma necessidade, a não ser isso aqui, eliminar veículos, não. Eu queria essa aqui, ó, Exploits Robóticos. O que esse aqui faz? Esse aqui... tá, não, eu queria isso aqui, ó. Esse aqui é maneiro, porque esses robôs são meio chatos, então eu vou comprar esse pontinho aqui, só porque esses robôs, quando eles estão espionando, é meio chatinho, assim. A gente já está liberando aqui, ó, Exploits de semáforos, cria acidentes para impedir perseguições, é só apertar quadrado no momento certo, e esse aqui a gente precisa liberar melhor para eu conseguir fazer uns hacks melhores, né? Depois eu corro em off aqui para liberar esses bagulhinhos, mas a gente tem bastante coisa para liberar, eu precisava melhorar um pouquinho as minhas armas. Eu tenho aqui mãos leves avançadas, ou eu tenho aqui mira firme, eu vou colocar também e vou guardar o resto dos pontos. Uma maneira muito fácil de você upar seu personagem é seguir na campanha, a campanha libera muitos pontos para ele. Bom, chega de falar, vamos para a animação, eu acho que... Ah, não, abri naquem... vamos ver, talvez abri naquihore. Sei que aqui é meu objetivo, né? Eu estou com a skin do especial, tá? Que vem quando você compra a versão mais cara do jogo lá, whatever. Só para quem perguntar, ela libera de graça em que você compra essa versão do jogo, ok? É aqui o objetivo. Vambora, cuzão! E deixa o seu like aí se você quer mais hot dogs, só vamos. Merda, 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 merda. Calma aí, cara, qual é? Aí, o que está pegando? Eu estava olhando nossos números, quantas pessoas baixaram nosso app, quanto poder de processamento tínhamos disponível. Mas aí eu vi... Que? Viu? O quê? Vários seguidores e bots vieram de contas mortas ou inativas do Envite. Pera aí, então alguém usou uma rede social para aumentar os nossos números? Quem? Quantas contas eram, cara? Eu não sei quem foi, veio de dentro do Envite, alguém com acesso de administrador. Quantos eram? Merda! Desculpa, eu não conferi. A culpa é minha, eu não conferi. Josh, coração, a culpa não é sua. Vem cá, será que temos um fã dentro do Envite? É, ou talvez estejam armando para ferrar a gente. Conferido, eu devia... Temos que descobrir. Marcos, vou dar um jeito de entrar. Eu devia ter conferido, eu devia ter conferido. Eu devia ter conferido, eu devia... A culpa não é sua, beleza? Olha, todo mundo ouviu os números. Você foi o único que sacou. Mandou muito bem. Tá? Tá legal. Cara, esse maluco, ele tem alguns problemas sérios. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume, porque esse está baixo para mim. Eu imagino que talvez esteja baixo para vocês. Eu sempre me preocupo muito com o auge do jogo. Eu souber, souber o sato com esse. Meter aqui uns 50%. Eu acho que é o suficiente para ficar bacana para todos nós. Depois eu dou uma olhada e ver se precisa aumentar mais. Bom, investigue em contas falsas do Envite, certo? A gente tem que dar uma olhadinha aqui no mapa, só para ter uma noção. Ela está aqui perto até. Vamos embora, então. A gente tem problemas, porque esses seguidores são realmente falsos. A gente tem menos poder de processamento do que a gente esperou. Espero que isso não me tenha nenhum tipo de prejuízo. Tipo, perder seguidores e perder pontos, tá ligado? De verdade, eu espero que não. Vambora, né, brother? Abre a portinha. Saímos aí como? No estilo. Vambora. Opa, fico nervoso daí, amigão. Relaxa a tanga, rapaz. Pegar o carrito, né? O carrito como? Voando aqui. Esse carrinho aqui é um daqueles que também já vem liberado. Vambora. Vou tirar a musiquinha, né, Lex? Este é o spot. Vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Ah, talvez tenha que iniciar a missão andando, né? Peraí. O carro tá em cima do lugar que começa o objetivo, você acha que eu vou ficar enrolando? É só fazer, ó, só, só. Ele vai pra trás. Isso é divertido, né? Eu gosto muito. Só vamos, filhão. Qual que vai ser a boa dessa missão? Eu não sei. Mas vai ser alguma coisa maneira, como sempre. Vai entrar na van? Tô te mandando umas contas marcadas. Use o computador da CEO Mary Catskill. Ela tá de férias, então a sala deve estar vazia. Beleza, então. A gente vai usar o computador da Mina. O computador da Mina está ali. A gente já tem algumas câmeras pra acessar. Daqui de longe eu já vi um bagulhinho que eu preciso dali. Vamos dar uma olhadinha. Ajudante de café, ok. O ponto que eu tenho que hackear é aquele ali. Tem entrada pelo duplo do DR. Eu vou tentar fazer a missão um pouquinho mais hardcore, tá? Se eu quisesse... Mano, uma coisa muito legal desse jogo, inclusive. Dá pra fazer tudo na base do drone. Mas eu não vou, não. Eu vou fazer o bagulho na... Mas na raça. Ok. Antes eu precisava só achar por onde eu vou entrar, né? Tá. Eu acho que eu vou precisar de uma chave de acesso pra entrar aqui. O que é isso aqui? Tá. Não vou colocar trap aqui. Não faz sentido. Oficialmente eu preciso de uma chave de acesso. Ok. Eu pensei que eu já conseguia entrar direto. Eu não vou conseguir. A gente vai mandar o drone aqui por cima. A gente vai ver se por cima do prédio a gente tem alguma coisa. Tá. Tem até escritórios aí, pans, mas não visualizo nada, né? Ah, galera, esse é o drone, ó. Eu sou bom em controlar o drone até. Dou pro gasto. Ok. A gente precisa achar a entrada que vai abrir a porta pra gente. Principalmente não é isso aqui não, né? Isso aqui é uma trap. Deixa eu confirmar, é. Não, nem trap é. Ok. Então agora o ponto é. A gente precisa achar uma chave, né? Sempre tem algum fila da mãe com uma chave. Ok. Hum, essa aqui precisa de uma chave de acesso pra abrir, mas aquela ali não. Então vamos fazer o seguinte. Abrir aqui. A gente vai entrar por aqui, ó. Aqui tem que ser esse drone até onde eu entendo. Ok. Beleza, eu tô com a chave. Hum. Aqui a porta de entrada inicial e ali é o outro que eu tenho que desbloquear. O controle dele vem pra cá. Hum. Tá. Eu preciso mandar o meu drone que anda ali. Vamos lá. Eu fiquei muito tempo naquela câmera, né? Me desculpem, mano. Naquela câmera é melhor pra ver. Tá, eu não entendi muito bem qual que é o plano dos caras, não. O maluco levou um susto com o meu drone. Só um drone, amigo. É um drone maneiraço? É um drone maneiraço. Mas não deixa de ser só um drone. Beleza. Abrimos aqui. Jogamos aqui. E vamos destravar. Nossa, é muito bom isso nesse jogo. Na moral, acho isso muito divertido. Ok, ativei o elevador dela. Já desbloqueei o elevador. Indo pra lá agora. Eu vou meter o quê? Aquela marra. Qual marra? Aquela de quem, mano? Sou um funcionário. Oh, não. Corre. Chamei o elevador. Tá desbloqueado pra acessar o andar da mina. Mano, eu fui muito mito nessa aqui. Na moral. Beleza. Mano, assim na lata, velho. Nunca fiz opção. Já mandei ali um troço. Bem, vambora. Curti mais uma cutscene. Espero que vocês gostem. Eu entrei. Tentando descobrir quem aumentou nossos números. Temos um problema. Eu não preciso me apresentar. Preciso? Eu sei quem é você. Naquela noite, na praia, sabia que tinha reconhecido você. Vênus devia estar retrógrado, alguma merda dessas, porque pra mim foi destino. Eu estar na noite que você hackeou os nossos sistemas. Eu tinha que te encontrar. E lá estava você mijando no tênis. Genial, mas sem objetivos. O que o CTO da Bloom tá fazendo no escritório do CEO do Invite? E por que aumentou nossos números? Agora você vai querer me oferecer um big salário? Não, porra, não. Não, não. Você dá um banho na maioria dos meus programadores. Mas não posso vender o CTO S 2.0 como o filé dos sistemas de segurança e aí... Contratar alguém proibido de embarcar no avião. Opa, opa, opa! Eu só vim aqui tomar um drink. Mas... Se quer tomar um drink e dançar... Tô dentro. Ah, tá ficando engraçadinho, é? Hã? Mano, o que que tá acontecendo? Você faz todo mundo comer na sua mão, achando que o sistema é inviolável, é? Você nem consegue ver as pessoas em que tá pisando. Presta atenção, Marcos. Presta atenção! As pessoas querem que alguém diga quem é bom e quem é mal. Não querem saber como, só se funciona. Não funciona, caralho. Algumas baixas civis são o preço. Na merda do melhor sistema de mira do mundo. Está lutando uma guerra que ninguém dá a mínima. Só te deixo nadar, corrente acima, lá pra boca do... Por que se armou com os números do DedSec? Porque ninguém no Silicon Valley sabe dar um soco bem dado. Por isso e por serem um excelente investimento. Tão agressivos, tão indignados. Vocês assustaram o resto do Silicon Valley direto pra mim. Usou a gente pra vender o CTOS 2.0. Era o último obstáculo contra hackers como você. Agora, todos precisam da minha proteção. É o seguinte, Marcos. Seu registro voltou para os arquivos, seu backdoor de acesso foi fechado e os botes que eu te dei... Já era. E... Também tenho mandado de prisão pra você. O hacking, espionagem industrial... E violação e invasão. Tudo bem. Já tinha acabado mesmo. Porra. Mano. Mano, que merda. Que merda. Tá, aqui já era essa arma, né, amigos? Ferrou, mano. Ficou o primeiro carro que eu vi. Vambora. As perdiou quando eu saí. Beleza. Mas o helicóptero é tranquilo. Ficou o segundo carro que ele chama muita atenção. Marcos, tá ficando muito perigoso pra você aí. Volta, a gente resolve... Caraca, mano. Ó, agora é a hora que o jogo, assim, tipo, desandou total, velho. Vocês entenderam o que aconteceu, né? Os caras da Invite colocaram bots pra gente, né? Aquele maluco ali que é o último chefão. A gente sabia isso desde o começo. Todo mundo já conheceu aí no primeiro vídeo, certo? Ah, é muito tenso, muito tenso. Vamos lá, vamos ver qual que é a próxima etapa aqui da nossa missão. Cara, isso foi muito bom. A operação é espelho. O Dead Sack se ferrou, se ferrou feio. Temos que encontrar uma maneira de não ser compor, se preferir a isso como uma equipe. Cara, acabou o clima de festa que tava no jogo. E isso foi muito divertido mesmo. É uma virada que eu não tava esperando. O oficialmente, sabe? Tipo, eu tava pensando... Eu tava esperando, tipo, uma queda, né? No humor do game. Eita porra! Eita porra! Tá, enfim. Físico. E essa queda foi agora, né? Era isso o que a gente realmente tava esperando pro bagulho começar a ficar mais sério. Até agora foi muito brincadeira. Até agora foi muita zoeirinha. Pra que esse momento acontecesse. Pra que essa virada rolasse, né? Vamos ver qual que é a próxima missão aqui, mas... Ai, amigos, amigos. Essa foi mais tensa do que eu esperava. O jogo virou, não é mesmo? Parece que o jogo virou. Entra aí, filho. A HAL, fornecedora de casas inteligentes na Bay Area, é acusada de violar a privacidade dos donos. Não, mas as notícias que a gente vazou funcionaram. Porra! Caralho! Caralho! Não é tão ruim assim. Parecemos um bando de imbecis. Porra! Putra! Que pariu! Rant, calma aí, caralho. Isso só atrapalha. É, tá certo. Não ajuda em nada. Marcos quer dizer alguma coisa? Bom, pessoal, eu vou ser honesto com vocês. Eu não tenho exatamente um plano, mas eu tenho uma ideia e, sei lá, só confie em mim dessa vez. Marcos tá muito tranquilo, né, mano? Pra quem teve toda a sua organização decepada, né, gente? Perdeu a cabeça da cobre e com isso o corpo começa a definhar. É isso que acabou de rolar aí. Mas, enfim, vamos ver o que dá pra gente fazer pra resolver a situação. Festival Swelter Skelter. Pô, o Rant tá de fio dental, sério. Por que tá falando como se tivesse acabado? Não acabou? Eu ainda tô dentro. E sei que você também, a gente pode convencer os outros. Não tá dentro? Isso é dos canais do DedSec. O DedSec não é de nada. O DedSec é só um monte de skids. Quem liga pra haters, amiga? Minha moça, Marcos. Você não prestou atenção? Eu me importo com eles. Eu ralei pra caralho por anos pra ganhar respeito muito antes de você aparecer. Oxi. Oxi, a voz acabou. Pô, Ubisoft. Pô, Peletone. Vai, desfode ela. Não consigo. Bom. Se isso melhora a situação, você não é uma fugitiva. Ah, droga. Será que tem recompensa pela sua cabeça? Ainda posso me dar bem. Ah, fala sério. Você não me pegaria se quisesse. Olha, eu fui a melhor corredora da escola. Ah, vem comigo. Tá. Não quero me machucar. É, nem eu. A fotografia nessa joga é muito boa, mano. Muito boa mesmo. Os dois se olhando, o fogo no meio ali. Você pegou, né? Se você vai de fotografia, você pegou esse fogueiro meio. Não foi com esse desse, não. Tá, a gente tem aqui alguns objetivos. Prontentemente é falar individualmente com cada um. Passamos, obviamente, com o Ranch, né? Tá, tanguinha. Esse referência aí. Os homens aí entram, homens saia. É a surra daquelas. Quer dizer, pra no fim ele se recuperar e virar o jogo, né? Você tá querendo transformar isso numa metáfora pro DedSec, não tá? Tipo, se quiser manter o DedSec na ativa, pode contar comigo. Mas, se tiver apostando o seu dinheiro metafórico naquele esquisitão, não. Ele vai pra lona e já era. É, vai saber. Aí, você vai participar da competição com a gente? Aham, vou sim. Tá, merda. Isso aqui no momento agora está sendo realmente recuperar o ânimo do DedSec, né? Nossos companheiros aí estão meio frustrados com o que aconteceu. Mas, realmente, eu duvidava que os caras fossem ainda pra trás agora. Opa, e aí, novinha? Deu saber, deu saber. E aí? Esse ângulo ficou bom. Gostei. Ah, menina, só fala bual. Que monga, vambora, vai. Foda-se, vamos ver aqui quem é esse brother aqui. Mas, só deu um bom flat. Tá trabalhando o quê? Vou fazer o povo se mexer, mas eles precisam das músicas certas. Essa merda aí nem vibra direito. DJ Rache. Só Rachel. Relembrando os sets que eu fazia. Aí, talvez eu volte pro ramo. O que mais eu vou fazer agora? Cara, o DedSec não acabou. A gente encontrou um obstáculo, só isso. Vamos voltar mais fortes. Você é sempre tão seguro de si? Eu sei, mas tô sempre certo. Pera, pera. Lá vamos nós. Ah, é! É muito melhor! E deixei o DJ sem acesso ao sistema. O salvador da festa. Saca só, quando terminar de perturbar esses caras, me encontra ali no meio, tá? O DedSec vai entrar na competição. Sem problemas. Ó, a música mudou. Esse é o típico evento de música eletrônica que dá pra que os caras fariam assim, né? Ah, não dá. Eu queria soltar meu drone e fazer aquele zoom out, sabe? O vídeo do Casey's Instance. Vai ser bonito, mas não deu. Então, vambora. Oxi. A mulher tá parando pra limpar a parede? Ah, não. Mas não a do DedSec. Acho que não seria uma boa, sabe? Fala sério, não enche o meu saco. Só tá tentando me divertir. Eu também. Nós, o DedSec, no caso. Vamos participar do desafio hacker e vamos ganhar. E os outros concordaram com isso? Vão concordar. Meu sorriso é cativante. Isso eu não posso negar. Viu só? Sem problemas. Nós vamos conseguir. Vai dar tudo certo. Você já pensou em tudo, não é mesmo? Não. Mas sei que se conseguir te voltar pro modo Sitara, você cuida disso pra mim. Droga. Você é perigoso. Vai pra aquela escultura feia quando puder. Tá bem. Nos vemos lá. Eu quero muito saber o que vai rolar, mano. Porque a gente tá reunindo toda a nossa trupe aí, né? Pra reerguer a DedSec. Tá bonitinho. Tá maneiro. Eu acho que isso aqui é bacana pra gente ter um pouquinho mais de envolvimento. Eu já tô nem envolvido com os personagens desse jogo. Isso aqui é o Ubisoft que oficialmente fez muito bem. Tá, é por aqui que fala, tá? Pelo lado errado, acho que é aqui que a gente vai se inscrever. Não é um nerdão. Ele tá tentando ser legalzão aí. Mano, o maluco é muito nerd. É o maluco mais de uma dedice desse... É? Legal. Esta é a última chamada para entrar no desafio de Hacking Gavadart. Calma aí, querido. Tô indo aí. Vambora. Nossa vez. Ok, pessoal, vamos juntar pra foto em grupo. Aí, tenta ficar bonito pra câmera. Sim. Maneiro, maneiro. Gostei dessa. Tá legal. Parece que o desafio tá começando. Aí, Josh, analisa esses números e encontra as respostas. Rache, você fica com o Jaguadart. Deixa ele cabeado e pronto. Rache, preciso que você distraia nossos rivais. Atrasa os caras. Se Taro e eu, vamos hackear essa coisa. Vamos nessa. DedSec. Bora, galera. Tá abundido. Pô, Range, caralho. Agora começou aqui. Eu não sei o que a gente vai ter que fazer, mas vambora. Se quer ver melhor, o drone tá pronto. Quase lá. Aí, ó. Então, vambora. Meu objetivo é aqui. Hackeei. Ah, eu sou péssimo com isso. Que que é isso? Boa. Matando a cobra e mostrando o pau. Temos que concentrar. Acho que tem um time mesmo. Consegue hackear? É claro. Puxa. Peraí, não entendi, não. Fica parado, punra. Ah, tá. Peraí, entendi. Não mexe com a Citarra. Tá, aqui pra cá. Tem mais linhas de... Rolando, né? Eu preciso agora dar um jeito de abrir aquele ali. Segura, segura. Aqui, esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o segundo. Tá, entendi. Eu tenho que iniciar alguns. Não tô entendendo. Tá, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Por que não? Por que não? Ah, sério? Valeu. Dois. Três. Beleza, esse aqui. Ali tá certo. Aqui tá certo. E aqui tá voltando. Ali, ó. Por que, querido? O que tá acontecendo? Ah, tá. Eu tenho que fazer as fontes agora virem de baixo. É isso, né? É. Pra desbloquear ali, eu tenho que fazer as fontes de laser virem de baixo. O fecho vem dali, ele sai por aqui, ele vira aqui. Aqui precisa virar. Aqui precisa tirar pra cá. Eles vão se cruzar. Beleza. Aqui eu joguei. Não. Tem que jogar ele pra cá. Vambora. Vambora, Pati. Fica city. Eu não tô entendendo como é que eu vou ter que fazer esse raio chegar ali, mano. É, oficialmente eu tenho que fazer o raio vir de baixo. Pro raio vir de baixo eu vou ter que jogar esse pra cá. Ou não? Ah, não tá fazendo sentido. Não tá fazendo sentido, mano. Ok, ali tá certo. Agora só falta esse aqui. Só falta esse aqui, mano. Já sei. É só esse aqui jogar pra baixo. Esse aqui jogar pra cima. Esse aqui jogar pra esquerda. Esse aqui jogar pra lá. Conseguimos. Beleza. Ok. Uf. Nossa, é muito difícil, mano. Caraca. A cabeça começa a bugar. Vai pegar fogo. Pra trás. Como é que você sabe? Olha esse range, mano. Porque ela tem que pegar fogo. Não pode não pegar fogo. Valei. Isso é do caralho. O Sago Adarts não olha esse fogo. Quem é você? Eu sou o Josh. E eu sou o Ranger. Muito prazer. Legal, e eu sou o Marcos. Quem é você? Eu sou o Ray. Caraca. Eu devia ter posto mais suco nisso. O Ray, mano. Aí, querem expandir a mente? Duas doses de Mindfuck quentinho. Puta, que maneiro. Que maneiro, jovens. Ah. Pessoal, vou desconectar. Agora, vejo vocês outra hora. Ray, você tá bem, cara? A palavra bem perdeu todo o sentido, amigo. Ok, você tá bem? Pois é, esses cogumelos ficaram no ácido. Ah, Josh? Eu tô bem. Estão usando alucinógenos em testes clínicos pra... Asperger, Asperger. O Josh tá na onda. Ok, vamos achar alguma coisa pra você ficar olhando. Beleza, um a um, rapaz. Com você que eu quero conversar, malandrão. Você não é, Ray. Você é o Ray Raymond Kinney Ray. Eu ainda tenho suas revistas de hackers velhos, cara. Eu lembro de ler o R-Driver e pegar minha bicicleta com uma antena na mochila. Porra, eu até uso teu rootkit antigo, cara. É, pra porra. No range. Eu imaginei que vocês fossem iniciantes. Me corrija se eu tiver errado. Mas a sua equipe parece desconcentrada. É o líder? Encontrei o Waller. Não, cara. Não funciona assim. O DedSec tem uma regra. Nada de exército pessoal. Sem líderes. Sei. Bem, pra você saber, eu vi você lá liderando. Não, cara. Isso é exatamente o que a gente luta contra. O sistema lá em casa tá totalmente fodido. E qualquer garoto lá fora, na areia, vai dizer a mesma merda. Falar é fácil, mano. Falar é fácil. Beleza. Alguns anos atrás, essa merda de sistema me marcou como possível criminoso. Me ligou a alguma merda que eu nem fiz só porque era provável. E agora, com o CTO, está em toda parte. Tipo, eu vejo até aquelas coisas subliminares. Ih, drogas, mano. Começou a fazer efeito, hein? Você se multiplicou. Temos a tendência de fazer isso. O que você chama de subliminar? É o Bellwether, Marcos. Você tem um olho bom, garoto. Mas subliminar significa passivo. O programa Bellwether é controlador. É como se fosse uma combinação Orwell Hudson. Perfil, manipulação de mídia, conspiração corporativa, consumismo. Tudo regido por algoritmos preditivos. E agora, ele está instalado no coração do Silicon Valley. E alguém na Bloom está usando o CTOS para dar informações a ele. Você está recrutando? Eu estou doido. O doido, para dar aquela comida de rabo inesquecível na Bloom. Posso ajudar vocês, garotos. Me ajudem a acabar com o verdadeiro Jaguadarte. Vem comigo, Marcos. Que porra é essa? Vocês são drogas, né, crianças? Não usem drogas. É esse o resultado. Marcos, acorda, porra. Vamos? Que beija, cara. Eu passei a noite numa barraca com uma mulher muito tatuada e muito nua. Não, para você, tá bom? Não, cara. Você não está entendendo. Ela era a noiva de um dos Sons of Ragnarok. Fiz merda. Nós temos que vazar. Agora. Anda. Puta merda. Os budos estão vindo. Ai, meu Deus. Puta merda. Que belo fim de balada, hein, queridos? Mano, o que foi isso? O que foi essa virada na história, velho? Ai, caraca. Eu estou até um pouco sem ar, mano. Nossa, muito foda. Muito foda. Muito foda. Muito foda. Really. Muito foda. Eu estou até meio idiota. Mas eu estou feliz. É o tipo de coisa que eu gosto em um videogame, mano. Quando eu estou mega envolvido na história, eita, porra. Então vocês fizeram merda. Qual é o tamanho? Pois é, está todo mundo correndo risco porque meu nome foi marcado. As pessoas vão começar a fazer as conexões. Cadê todo mundo, hein? Só isso? É o suficiente? Estamos falando da Bloom. Olha, você está falando com o inimigo número um da Bloom, garoto. Eu tenho fugido desses babacas há anos. Se quiser, posso te tirar do sistema. Me dá duas horas. Simples assim? Olha só. Pode ser que eu precise sacrificar um bode para o meu ritual arcano, mas basicamente sim. Olha vocês aí. Procurei a manhã toda. Parece que o Swelter Skelter não tem achados e perdidos. No deserto é mais uma política de achado não é roubado. Que merda ele está fazendo aqui? É, Marcos. Por que convidou um estranho para a nossa casa? Olha só. Aconteceu de repente, tá? A gente estava fugindo dos motoqueiros e... Quer saber? Deixa isso para lá. Ele é maneiro. Ah! Ele é maneiro? Da hora. A gente costuma decidir isso em grupo. Eu sei. Foi vacilo meu. Mas vocês já conhecem o Ray, né? Agora eu quero apresentar o Raymond Kenny. Esse é o Raymond Kenny? Achei que fosse mais... Limpo. Já ouvi muito isso. Nossa, a limpo foi bem agressiva. Me dá um abraço. Eu tenho uma regra de dois segundos. Já ouvi muito isso também. Podemos ficar com ele, tipo... Um hacker residente? É, ele pode ajudar. Ele... Ele pode ficar aqui. Não, ele... Ele devia ficar aqui. Ok, tá bom. Mas se ele for fuder a gente... Eu vou estourar as bolas dele. Recado recebido. O bagulho subiu de nível, maluco. E se você quer ver como essa história vai continuar. Cola aqui no canal mais alto que vai ter mais uma gameplay, beleza? Eu acho que esse tempo aqui de gameplay tá bacana. Pra que vocês possam acompanhar essa campanha comigo. E pra que a gente possa zerar ele sem demorar muito tempo. Muito obrigado a você que assistiu. Você que está deixando seu joinha. Você que assistiu até aqui. Mande a hashtag... Dorgas. Que eu vou saber que você chegou até aqui. Só isso. Hashtag Dorgas. Eu vou entender. Beleza, mano? Tamo junto. Beijinho. Até a próxima. E valeu. Tchau.